Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou um dos membros do Colóquio Sistema de Educação. A gente está começando agora o primeiro colóquio desse semestre. O título do colóquio é... qual é o nome desse colóquio? É um colóquio em tributo ao professor Edlúbio. É um professor que a Carina vai falar sobre ele. É um colóquio, então não sei nada sobre ele. Eu também. Óbvio mesmo. TCC, né? Eu queria... esses casos todos à vontade, por favor, peguem bolacha, café. Tem pouquinho café agora, mas vai chegar mais técnicas de café no colóquio. Tem bolacha, viu? Fique à vontade. Quem não assinou o nome ainda, por favor, assim... Tem bala de canela. Tem bala de canela. Não gosta, tem bala de canela. E seria legal se vocês preenchiam esses formulários de livro também, que ajudam a divulgar estatística sobre a qualidade do colóquio. E a lista de presença também, quem não... Depois, pode ser na saída, mas se puderem também. Bom, passando disso, aproveito o colóquio. Ele é meu passador de slides hoje. Então tá. Então começamos, então. Pode passar. Né? E antes de começar a falar, eu tenho algo a dizer. Ah, pelo menos alguém riu. Ok. Isso... Esse colóquio de hoje, essa apresentação de hoje, é em tributo a um professor de lógica matemática, chamado Raymond Smulian. E ele faleceu agora em fevereiro. Por isso, já aproveitamos. Na verdade, é terrível. Acabou, calhou de virar um motivo pelo qual a gente vai desvendar algumas coisas do trabalho dele. E o trabalho dele é bem extenso. E, enfim, a gente vai andar bastante por isso. Mas dentro dos livros, e ele escreveu mais de 30 livros, Um deles, ele fala justamente de que ele começou uma palestra dele com essa frase. Então, antes de começar a falar, tem algo que eu gostaria de dizer. E o Smulian, na verdade, é um professor de lógica matemática. Ele teve o doutorado dele em matemática, em Princeton. E aqui eu vou acabar falando muito matemática, 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 não sei o quê. E daí, tá, mas pera um pouquinho, não era colóquio de ciência da computação. Sim, sim. E aqui, no... Ah, deixa eu pegar um desses pontos. Que não funciona para nada, mas deve estar funcionando o laser. Aqui tem um mapa de toda... É uma tentativa, tá, de mapa de toda matemática. Foi o Dominic Walleman, que fez... Tem um vídeo no YouTube dele. E aqui ele divide a matemática entre matemática pura e matemática aplicada. Não dá para ver muito bem o pessoal lá do fundo, e tal, até porque ele... Poxa, tem muita coisa na matemática para a gente ver em uma figura só, né? Mas a ciência da computação está aqui. Aqui está o Machine Learning. Tá? Tem a otimização. Tá? E aqui, assim, ó... A gente tem as fundações da matemática. Dentro das fundações da matemática, a gente tem a teoria da computação. Quem me conhece sabe. Né? E a lógica matemática. Então, essas disciplinas estão muito relacionadas. Computação está intimamente ligada à matemática. Computar é um ato matemático. Tá? E a lógica está na fundação disso tudo. Tá? Então, a gente vai andar por aí pela lógica hoje. A gente vai brincar de charadas e enigmas lógicos. Mas, na verdade, isso aqui é muito importante para a computação. Tá bom? Tá bom. Então, esse tio aqui é o Raymond Smolian. Tá? Esse tio parece o Gandalf. Dumbledore. Ah, tá. Poxa vida. Também. Também. Mas é mais... Então, um mix de Dumbledore com Gandalf. Ok. Ele é estadunidense. Ele nasceu em 1919. Faleceu agora em fevereiro. Aos 97 anos. Tá? E até ano passado, ele ainda publicou dois livros. Tá? Ou seja, estava ativo aos 90 e tantos. Né? Ele é minha avó. Que vai fazer 100 esse ano. Então, vamos ver se eu pego a genética da minha avó, aprendo com ele e faço alguma coisa até lá, né? Então, tá. Não. Fica aí. Fica aí. Ele, durante a juventude, ele estudou bastante para ser musicista, pianista, tá? Teve vários cursos de piano. Ele chegou a trabalhar como musicista. Algumas... Só que, ao mesmo tempo, durante a juventude, durante a escola e tal, ele também se interessou muito por matemática. E daí, ele ficava entre essas duas disciplinas durante muito tempo. Esse tem vários vídeos dele tocando piano e tal, mas ele não foi tão além na carreira de musicista, porque também ele tinha tendinite. É. Né? Mas o mais engraçado, e que ele conta, dentro de vários livros, aliás, o nome desse coloquio tem a ver com o nome de um dos livros dele, de matemática recreacional, que muitos dizem. Qual é o nome desse livro? É o nome do livro. Tá. E, nesse mesmo livro, ele conta já da primeira lembrança que ele tem com esses enigmas lógicos, com essas ideias que prendem a gente e a gente não sabe, tá, afinal, sim, não. Né? E ele tinha seis anos. E ele tava doente de cama e era primeiro de abril. Pode passar. Quem me conhece, tal, sabe que eu tenho um filho, ele tem seis anos. Hoje é dia 15 de março, eu tô realmente pensando em fazer isso com ele. Tá. Faz e depois disso, não sabe. Tá. Meu Deus do céu, daqui a alguns anos ele vai ver isso no YouTube, né? Mas, enfim, qual é a história do Smuldian, do Raymond, que tava adoentado naquele primeiro de abril, seis anos de idade. E de manhã cedo, o irmão mais velho dele, Emil, dez anos mais velho, chegou pra ele e disse hoje eu vou te enganar como eu nunca te enganei antes. E foi embora. E assim passou o dia. E era de noite, a mãe do Smuldian já tava... Raymond, por que você não vai dormir, vai descansar, tá doente e tal? Não, mãe, eu tô esperando que o Emil venha me enganar. Ele disse que ele ia me enganar. Daí foi a mãe, né? Mãe é um troço, né? Foi, Emil, cadê você? Olha, o Raymond tá te esperando. O que tu fez com a criança? Teu irmão e tal? Tá doente, coitado e tal. Foi lá. Chamou o Emil. O Emil chegou até o Raymond, nosso professor. Simone. Chegou nele e disse você tá esperando que eu te engane, né? Sim. Mas eu ainda não te enganei, né? Não. Mas eu não te enganei então, não é? E ele foi embora. E ele disse que custou ainda. A mãe dele disse, tá, chega, eu vou desligar a luz, vamos dormir e tal. E ele ficou lá. Tá, eu fui enganada ou não fui? Essa foi a primeira ideia dele, o primeiro choque lógico que ele conta. E ele traz esses choques lógicos pra gente dentro dos livros dele. Tá, pode. E são muitos livros. E aqui eu peguei a lista da Wikipedia, tá? Que conta, que tá lá como Selected Publications. Quer dizer que não é uma lista exaustiva. Tá? Livros de lógica matemática formal, tá? Livros de pesquisa e didáticos, tá? Desde 1961 até o último, agora, ano passado, que ele lançou. Eu disse que ele tava produzindo. O último livro que ele lançou foi livro sobre lógica matemática. A Beginner's Further... Mais um guia para iniciantes da lógica matemática. O livro de First Order Logic, de lógica de primeira ordem dele, é extremamente bem mencionado e é referência pra muito, principalmente na parte de teoria da prova, na parte de provas por árvores e tal, o pessoal que já fez lógica e tal, talvez tenha andado por aí. A Wikipedia também fala sobre os livros de filosofia dele, e aqui tem alguns, outro também, em 2015, 2016, e tal. Ele tem a... Um deles é This Book Needs No Title, né? Ele gosta dessas brincadeiras. Pode passar. E o próximo são os dos puzzles lógicos, que daí eu tive que diminuir a fonte. Porque só os selecionados ainda são muitos. Né? E o primeiro, em 1978, What is the Name of This Book? Tá? Eu trouxe aqui alguns puzzles, algumas brincadeiras vindas desse livro e de algumas outras leiturinhas que eu andei vendo dos outros livros dele e tal. Pode passar. E no livro do... Qual é o nome desse livro? Né? Ele apresenta alguns personagens. Mas, na verdade, a maior parte dos livros dele tem personagens. Ele mexe e remexe com charadas. Pessoal do Next, do xadrez, ele tem livros de charadas de xadrez. Uns dois ou três. Sendo que ele trabalha com problemas de jogadas regressivas, tal. Tem a jogada... Tem o tabuleiro, tu tem que ver quais foram as jogadas que originaram aquela. E tal. Pode passar. E aqui, tem alguns desses personagens. Tem outros. Eu tô com um aí, por exemplo, que é o livro só sobre... Que é um tributo à Alice, né? Do Lewis Carroll. Tem outro que é sobre as mil e uma noites e as coisas da Xerazade e tal. Então, ele ambienta também personagens nessas brincadeiras. No qual é o nome desse livro, ele tem alguns desses personagens. E ele brinca com eles à vontade. Os cavaleiros são pessoas que sempre dizem a verdade. Sempre, qualquer coisa que um cavaleiro disser é verdade. Os valetes sempre mentem. Qualquer coisa que sair da boca do valete, qualquer frase, sentença que o valete falar, aquela sentença é falsa. Normais. Às vezes dizem a verdade, às vezes mentem. Né? Pessoas insanas somente acreditam em proposições falsas. Pessoas sanas acreditam somente em proposições verdadeiras. Então, olha só que legal. Pode passar. Pessoal, faltou passador de slide. Esse humano não funciona. Um cavaleiro insano falará sim para um mais um igual a três. Já bugou, pô. A gente ainda nem conversou. Um cavaleiro sempre fala a verdade. Certo? Só que ele é insano. Ele é insano. Então, ele acredita somente em coisas falsas. Então, se eu perguntar para ele, você acredita que um mais um é igual a três? Ele vai dizer sim. Então, vamos começar a brincar aqui. Pode? Vamos brincar um pouquinho entre cavaleiros e valetes. e é engraçado porque é brincadeira, é mexer um pouco com historinha e tal. E até, vamos agora, fofocar um pouco, né? Que essa parte é legal. Vamos fofocar um pouco que, óbvio, né? O Smulian faleceu agora, foi meio, início de fevereiro e tal. E choveu postagens e obituários e não sei o que sobre ele. E daí, óbvio, né? O pessoal da academia faz treta muito discretamente, tá? Então, teve uma treta. Eu só estou fazendo isso para polemizar um pouco, então. Teve muitas postagens que vieram assim, né? Não, porque no artigo tal, na tese dele, assim, e no livro de lógica filosófica, blá, 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 e daí no último parágrafo dizia, Ah, mas você não vai falar sobre os puzzles recreacionais e tal? Ele disse, ah, sim, mas... Ele não pode ser lembrado somente por isso. Certíssimo. Bah, o cara produziu muito. Ele foi... O orientador dele foi o Alonso Church. Tá? Ele orientou o Melvin Fittin, que é também um lógico que está na ativa e tem livros muito bons, tá? Então, ele não é pouca coisa. Ele fez recursão sobre recursões. Ele trabalhou em coisas realmente abstratas. Mas, uma coisa que é inegável é o entendimento que ele tem de todas as questões lógicas, incluindo aí o Teorema de Incompletude de Gödel. E eu disse, tem, apesar de ser teve. Mas, de forma que o entendimento dele era tão claro que ele conseguiu passar para outros e de forma lúdica. Os livros dele tem um que é só sobre, só enigmas, tal, que vão fazer tu chegar à conclusão que tu entende o Teorema da Incompletude. Só brincando de charadinha. Isso não é pouca coisa. Pelo menos na minha ideia. Então, a gente vai brincar de charadinha, assim, hoje. Até porque é o primeiro colóquio, né? Tá todo mundo... O ano começou agora. Então, vamos lá. De acordo com esse antigo problema, três habitantes da Ilha das Cartas, A, B e C, estavam juntos em um jardim. Um estrangeiro passa e pergunta para A. Você é um cavaleiro ou um valete? A, B e C são cavaleiros ou valetes. Cada um, uma coisa. A gente não sabe o que é. A responde, mas o estrondo impede que o estrangeiro ouça. Então, o estrangeiro pergunta a B. O que o A falou? O B responde. Ele disse que ele é um valete. Nesse momento, o C interrompe e declara. Não acredite em B. Ele está mentindo. A partir disso, a gente pode saber quem é, que tipo de pessoa é B e C. Sem sombras de dúvidas. O mais triste, digamos assim, é porque os livros dele são, tem as charadinhas e tal, e ele vai continuando a falar outras coisas e tal, daí tem mais outra e tudo mais, mas no final do capítulo tem as respostas, tá? Porque senão ia ser muito triste, a pessoa ia enlouquecer, né? Com ele, tá, agora o que eu faço com isso? Mas tu tá lá pensando, afinal, é B, é C, é cavaleiro, valete, não sei o quê. E logo na seguinte frase, ele diz, ah, logo que eu vi esse puzzle, eu vi, ah, a informação que o C faz é totalmente desprezível. Eu consigo já saber quem é, se B é cavaleiro ou valete, só pelo que B tá dizendo. Piorei ou melhorei a coisa? Então, indo para as aulas de lógica, lógica clássica de primeira ordem, a gente vai começar a pensar, afinal de contas, quem é B, quem é C, são cavaleiros, são valetes, o que A tem a ver com isso? Né? Sobre B e C, a gente tem, então, B pode ser cavaleiro ou valete, C pode ser cavaleiro ou valete, certo? A gente pode, simplesmente, trabalhar com todas as hipóteses e verificar se essas hipóteses são possíveis ou não, pode ser na mão mesmo, né? É uma possibilidade. Existe o vou trabalhar com o que tá escrito, na lógica e tal, mas pode ser na força bruta, computador fazendo a brincadeira. Então, aqui tá B, aqui tá C, né? O B pode ser cavaleiro e o C também ser cavaleiro, o B pode ser cavaleiro, ser valete, o B pode ser valete e o C cavaleiro, ou os dois serem valetes. A questão é, a gente vai olhar pra aqui e vai ver o que eles falam, será que isso faz sentido? Ok? Independente do que o A respondeu. Se B for cavaleiro e C for valete, vamos ver se esse diálogo vale alguma coisa. A respondeu alguma coisa, B é cavaleiro, então ele tem que dizer a verdade. Então, o que que o B disse é verdade, né? Ele disse que ele é um valete, então o A realmente falou um valete. O C é cavaleiro, então o C tem que falar a verdade. E o que que ele disse? Não acredite em B, ele está mentindo. Não tem fundamento isso, certo? Se o C for cavaleiro, ele não pode mentir, porque a princípio o B é cavaleiro, então ele não pode mentir. Então, essa aqui, não tem jeito. Vou pegar os dois valetes. Digamos que o B disse, A disse que ele é um valete. Então, como ele disse isso, ele está mentindo, então o A disse que era um cavaleiro. Certo? E ele está mentindo. Daí o C diz, não acredite em B, ele está mentindo. Se o C fosse valete, ele teria que mentir sobre a mentira do valete. Então, se o C for valete, ele não pode dizer isso do B. Sendo B valete também. Se o C fosse realmente valete, ele teria que dizer, olha, você está falando a verdade. Não dá. Certo? Se o B for cavaleiro, dizer, A disse que ele é um valete, então isso é verdade. Então, A disse valete. E o C interrompe e diz, não acredite em B, ele está mentindo. B está mentindo? Não. O B não está mentindo. O C está mentindo? Sim. Mas ele é um valete. Ele tem que mentir. Né? Parece estar legal isso aqui. Na verdade, depois a gente vai, se a gente ver aqui, se o B mentir, o B diz, nessa última hipótese, o B diz, A disse que ele é um valete, ele está mentindo, na verdade, o C diz que é um cavalete. Tem alguma coisa errada? O C interrompe o declaro, não acredite em B, ele está mentindo. Mas está errado. Não, mas só que o C tem que mentir. Isso aí é ótimo. O C tem que mentir. Não acredite em B, ele está mentindo, mas o B não está mentindo. Oi? O C sabe. O C ouviu o A. Ele está dizendo que o B está mentindo. Mas o valete nunca vai dizer que é verdade, que ele é um valete. Ah! Olha só, o valete nunca vai dizer que é um valete. Mas o cavaleiro também não pode dizer que é um valete, porque o B é que ele é mentira. O cavaleiro não pode dizer que é um valete. Então, espera um pouquinho. É aquilo que o Smurin tinha dito lá do começo, que não vai, não precisa do C. com o B eu já sei quem é o quê. Eu não sei o que o A respondeu, não sei, mas com certeza o A disse eu sou um cavaleiro. Se eu for um cavaleiro e perguntarem para mim você é um valete e um cavaleiro, eu vou dizer um cavaleiro, porque eu falo a verdade. Se eu for um valete e perguntarem você é um valete e um cavaleiro, eu vou dizer um cavaleiro, porque eu minto. A sempre vai dizer eu sou um cavaleiro. O B disse A falou que é um valete. B mentiu. B é um valete. E daí, depois disso, a gente vê C e C estão falando a verdade, porque realmente o B estava mentindo. Beleza? Next. Mas, então suponha que a diga eu sou um valete ou B é um cavaleiro? Tem A e B. A chegou e disse eu sou um valete ou B é um cavaleiro? O que que é A e B? Eu consigo saber? Tem uma coisa bem importante eu perco as coisas que é isso aqui é um ou em lógica ou ou funciona de que maneira? Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Um ou lógico só é falso quando ambos são falsos. Aqui é falso. os outros todos são verdades. Incluindo aí quando os dois são alguma coisa. Tá? Bom, se A for valete, vamos pensar assim, se A for valete, ele vai dizer eu sou um valete ou B é cavaleiro. E ele é um valete. Ele mentiu ou não? não, porque ele é um valete e esse ou então é verdadeiro. Então ele não pode ser um valete e falar isso. Então ele é um cavaleiro. A é um cavaleiro. Se ele é um cavaleiro, ele diz a verdade. E a verdade é eu sou um valete que não é verdade ou B é um cavaleiro. Logo, B é cavaleiro. A e B são cavaleiros. Vai? Suponha que A diga eu sou um valete ou 2 mais 2 é igual a 5. O que é que a gente pode concluir com isso? A falou eu sou um valete ou 2 mais 2 é igual a 5. O que que eu posso concluir com isso? E isso tá lá no livro. Né? Pior de tudo. E daí tu diz então, não sei o que, tal, tal. E daí tu vai, tu não aguenta mais vai lá ver a resposta. Tu olha a resposta e tu diz. Desgraçado. Tu falou isso pra um velhinho que parece o Dumbledore. Né? Mas é assim. Tá? O que que a gente tinha falado antes? quando eu pergunto pra um você é um valete ou um cavaleiro? O cara sempre vai responder eu sou um cavaleiro. Então, seja um valete ou um cavaleiro ele não pode afirmar eu sou um valete, certo? Nunca a gente vai ter essa afirmação vinda da boca de um dos de um valete ou de um cavaleiro, certo? E aqui a gente tem eu sou um valete ou 2 mais 2 é igual a 5. Falso. Falso. Sabe qual é a conclusão? O autor desse livro não é um cavaleiro. Sério. E é verdade. Por quê? Porque nenhum cavaleiro ou valete pode falar isso. Eu sendo um cavaleiro eu não posso dizer 2 mais 2 igual a 5 é uma falsidade e eu sou um valete é falsidade. Portanto, dois falsos isso é falso eu só falo verdades não posso dizer. Se eu sou um valete eu digo eu sou um valete ou 2 mais 2 é igual a 5. E ao momento que eu disser eu sou um valete isso é verdade só que valete sempre mentem. Notem que com isso a gente já brincou de tabela lógica de O de conectivos já trabalhou contradição e paradoxos e paradoxos tá? Dada duas pessoas A e B que são cavaleiro ou valete A diz se B é cavaleiro então eu sou valete quem são A e B? Fiquei sem o meu passador de slides né? Então aí já é um C então eu vou usar o preto porque o verde tá com uma cor horrorosa A frase que A diz é uma frase do tipo de uma implicação lógica né? Se B é cavaleiro então eu sou valete ok? Bom se se A for valete se A for valete ele tá mentindo certo? Se A for valete ele tá mentindo então a gente só tem uma possibilidade de uma mentira numa implicação né? Então se A for valete ele tá mentindo a dizer ao dizer que se B é cavaleiro então eu sou valete tá? Então a mentira é B é cavaleiro e ele é cavaleiro né? Ele não pode falar a verdade mais um vou deixar essa com vocês depois a gente tem um bate-papo todo ainda então vamos pra próxima Oi Oi eu tô precisando meu Deus do céu se alguém é assim mesmo alguém pergunta A você é um cavaleiro ao que A responde se eu sou um cavaleiro então eu vou comer meu chapéu o que que acontece A é um cavaleiro ou um valete se ele for cavaleiro então eu tenho se eu sou o cavaleiro então eu tenho que comer meu chapéu Ok Agora se ele for valete vamos pensar se ele for valete ele vai dizer se eu for um cavaleiro então eu tenho que comer meu chapéu eu tenho se eu for cavaleiro se eu for cavaleiro para um valete isso é falso então valete dizer se eu for se eu sou o cavaleiro então eu tenho que comer meu chapéu ele tá falando uma verdade porque antes da implicação ambos são falsos ainda assim é verdadeiro então valete não pode falar essa palavra essa palavra não essa frase tá então a gente tem um chapéu com medo e aí isso só com personagens de valete e cavaleiro e tem vários ele brinca com os personagens da Alice no País das Maravilhas ele brinca com o Cherazade ele tem lá o inspetor Craig da Scotland Yard tem diversas deixa assim porque agora eu preciso eu nem sei quanto tempo eu esqueci de colocar quanto tempo já passou eu esqueci de ver quanto tempo que eu tô falando vocês quando cansarem peguem café mas eu preciso mostrar pra vocês eu preciso saber primeiro eu preciso saber pra vocês o que que é melhor felicidade eterna um sanduíche de presunto tá eu vou provar eu vou provar pra vocês que o melhor é um sanduíche de presunto foi embora meu passador que coisa eu vou provar pra vocês que um sanduíche de presunto é melhor do que a felicidade eterna tá vamos começar nada é melhor do que a felicidade eterna tá nada é melhor do que a felicidade eterna que a felicidade eterna é F nada é melhor tá um sanduíche de presunto é melhor do que nada portanto um sanduíche de presunto é melhor do que a felicidade eterna chave está aí pra não nos não nos deixarem esquecer isso agora quem que veio antes né se o quebra-cabeça ou o sanduíche de presunto do chaves daí eu não sei não fui tão a fundo na parte histórica isso é com o Rafael vai lá em uma gaveta 24 meias vermelhas e 24 meias azuis caso a gente esteja em completa escuridão e precise sair de casa daí eu pergunto por que diabos tem meias vermelhas e azuis mas deixa assim não podia ser preto e branco não então tá tá no escuro tá você tem que pegar um número de meias e ter certeza que vai sair com um par formado tá tem 24 azuis 24 vermelhas qual é o menor número de meias que vocês vão pegar pra ter certeza que vocês formaram formaram um par da mesma cor 25 3 3 25 3 princípio das casas de pombos pessoal de matemática discreto tá olha só é 3 é 3 eu pego a primeira meia vai ser ou vermelho ou azul pego a segunda meia pode ser que seja de uma cor diferente pode ser que eu já tenha formado par mas talvez não quando eu pegar a terceira meia vai ser de uma das duas coisas que eu já tenho se não for da mesma cor ok então se você pegar entre as meias é tão safo tá mais do que isso você só tiver trabalho porque depois tem que guardar todas as meias mas eu prefiro que vocês parem antes de colocar na gaveta então tá antes de contar ainda vai ser tá aqui é um uma ideia diferente né eu tenho o mesmo número de meias azuis e vermelhos na gaveta e eu sei que o número mínimo de meias que eu devo retirar pra ter certeza de formar um par da mesma cor é igual ao menor número de meias que eu tenho que tirar pra ter certeza que eu terei pelo menos uma meia de cada cor então o menor número de meias que eu vou retirar pra ter certeza que eu formei um par da mesma cor é o mesmo número de meias que eu vou ter que retirar pra ter certeza que eu tenho pelo menos uma de cada cor a pergunta é quantas meias tem na gaveta tem o tem o bate-papo depois a gente pode falar sobre aqui uma brincadeira que ele fala sobre ser físico ou matemático tá em uma cabana um fogão apagado uma caixa de fósforos uma torneira com água corrente e uma chaleira vazia como é que eu consigo água quente é legal dessas coisas porque a gente faz um monte de coisa que o pessoal fica intrigado não sabe como é que vai tem uma pegadinha a gente pergunta uma coisa óbvia e o pessoal tem medo de responder né poxa pego a chaleira coloco embaixo da torneira coloco água na chaleira acendo o fogão com o fósforo espero e tá lá água quente depois de um tempo certo sim é isso é só isso tá a questão aqui é suponhamos o mesmo cenário mas inicialmente a chaleira já está cheia de água não a água tá fria boa como é que eu vou obter água quente põe no fogão e coloca acendo o fogão e tal parabéns você é um físico segundo esmulha há uma diferença entre físicos e matemáticos tá o físico vai dizer isso pega a chaleira com água liga o fogão e esquenta a água o matemático vai tirar a água da chaleira e como resolveu o problema anterior vai ter reduzido para o problema anterior e vai poder usar o algoritmo já pronto tá agora vale o chocolate eu acho que está atrás de ti não na bolsinha bonitinha não essa é feia né não é um grande chocolate mas tá chocolatinho né eu tenho dois envelopes tem dois envelopes aqui tá e tem coisas escritas neles duas proposições aqui tá a questão é que essas proposições podem ser falsas ou verdadeiras tá em uma delas em um desses envelopes um está dizendo tu não ganhou nada e no outro disse parabéns você ganhou o chocolate tá a questão é para abrir o envelope eu preciso de uma prova do porquê que tu vai abrir e que não tem outro jeito de abrir outro envelope se não seja aquele que tu esteja abrindo para daí tu ganhar o chocolate tá ele está com vontade de chocolate as duas eu tenho duas sentenças aqui sobre os envelopes tá e elas podem ser verdadeiras ou falsas eu não disse que essas duas sentenças são necessariamente verdadeiras pode ser uma verdadeira ou outra falsa as duas falsas tá para abrir o envelope a pessoa vai ter que me provar que o envelope que ela escolheu não tem sombra de dúvida de ser outro se não aquele que está dizendo que ganhou o chocolate tá então para arriscar ganhar o chocolate não adianta só dizer abre esse tem que me provar o porquê que é esse aqui que com certeza sob nenhuma outra forma vai estar o chocolate não o chocolate mas o vale o chocolate ok então as proposições nesse aqui diz as proposições dos dois envelopes são ambas falsas tá esse afirma isso esse aqui diz o prêmio está no outro envelope tá então tem como raciocinar de forma que sem sombra de dúvida se saiba onde é que está o prêmio quer arriscar tá 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 dizendo que está aqui aquele que disse que está no outro é falso ele está dizendo que isso aqui é falso tá vamos ver espera só um pouquinho o que que tu arrisca porque tu pode simplesmente dizer isso tá querer ganhar o chocolate você arrisca uma perna é o kinder não é não é kinder ovo tá porque ele não tem a surpresa a surpresa está aqui tá eu abriria aquele que disse que está no outro então tu abriria esse esse também tá mas tá mas eu abriria esse mas vocês não me estão provando que está aqui eu abriria esse porque o outro disse que não tem chocolate em nenhum aqui está dizendo eu não sei o outro disse que nenhum dos dois é verdadeiro isso então aquele que disse que o chocolate está no outro ele está mentindo eu abriria eu abriria o outro disse eu abriria o na sua direita e a mensagem dentro dele na verdade Gabriela daquele do lado da sua esquerda afirma que as duas duas são falsas isso então ela mesmo seria falsa então essa informação tem que ser falsa então o outro tem uma órgão e o outro tem que ser verdadeiro a pessoa é verdadeira é que ela é falsa e eu acho mas não pode ser aquele lado então tem que ser esse que tu disse temos um dizendo que é esse aqui pera um pouquinho você está dizendo que esse aqui ele diz que os dois são falsos tá se os dois forem falsos se isso aqui for verdadeiro se aqui o que está escrito aqui for verdadeiro então os dois tem que ser falsos só que se é verdadeiro os dois tem que ser falsos então isso aqui não pode ser verdadeiro o que está escrito aqui não é verdadeiro foi isso que a Gabriela falou certo isso aqui não é verdadeiro o que está escrito aqui as proposições os dois envelopes são ambas falsas então esse tem que ser verdadeiro tá olha só esse aqui não pode ser verdadeiro porque se esse é verdadeiro os dois tem que ser falsos só que esse aqui é verdadeiro como é que pode então esse aqui tem que ser falso tá o que que esse diz ele está dizendo que as duas são falsas só que esse é falso tá se esse aqui for falso também os dois são falsos só que não daí isso seria verdadeiro não não então isso aqui é verdadeiro então eu tenho que abrir esse quer abrir? só não derruba a câmera vem pro braço tem que aparecer no vento dá a volta pula tem florzinha gente tá ela não abre é só dela vai ser quem é o chocolate tem que ser volta volta e tem chocolate é e para provar que não estou mentindo aqui diz nada aqui que é falso porque tem o 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 Não leram, né? Pois é. Quando ele foi... O blog dele de complexidade computacional, quando fez o post a respeito do Smulian, em tributo a ele, ele tweetou isso aqui. Para o post do Bios sobre o Smulian, clique na primeira URL. As duas sentenças desse tweet são falsas. O mais legal é que, quando tu clicava na errada, vinha o tweet, a URL levava para uma figura de um tigre. Por quê? Porque outra das brincadeiras, e um dos livros do Smulian, é a Donzela e o Tigre. The Lady and the Tiger. Que brinca muito com a ideia daquela coisa, daquela brincadeira, assim, tu tem duas portas. Numa está um tigre feroz que vai te comer. Na outra está uma bela Donzela. E há dois guardas na frente dessas portas. Um diz sempre a verdade, outro diz sempre a mentira, um valete e um cavaleiro. E tu tem que fazer uma única pergunta com resposta sim ou não para um desses guardas e abrir uma porta para saber se tu vai achar a Donzela ou o Tigre. E daí, quem errou aqui foi para o Tigre. Muito legal. E daí eu acho essa tirinha do XKCD, e daí eu não resisti para colocar também. Tá, aqui. Então, aqui em diante, nós temos um labirinto, temos guardas dos labirintos, um sempre mente, um sempre fala a verdade, e o outro esfaqueia pessoas que perguntam questões de charadas. Não, não, eu perdi. Vamos terminando. Eu juro que eu estou terminando. Estão cansados já. Já está de tarde. Faltou aquele... A gente não sabe se são verdadeiras ou falsas essas sentenças. A gente tem que ver com relação a isso. Tweedledum não existe. Tweedledin não existe. Pelo menos, uma das sentenças dessa caixa é falsa. E aí? Algo existe, não existe? Eles existem, não existem? Será que existem? Será que ninguém existe? Eu estou aqui. Quem sou eu? Se a gente começar pela terceira sentença, pelo menos uma das sentenças dessa caixa é falsa? Tá? Se ela for falsa, se essa sentença for falsa, eu estou dizendo que não é verdade que pelo menos uma das sentenças é falsa. ou seja, todas são verdadeiras. Se a sentença 3 for falsa, então todas as sentenças, incluindo a 3, tem que ser verdadeira. Certo? Então, a terceira sentença tem que ser verdadeira. Beleza? Ótimo. O que ela diz? Que pelo menos uma das sentenças dessa caixa é falsa. Então, a gente tem Tweedledum não existe e a gente tem Tweedledee não existe. Pelo menos uma delas é falsa. Tá? Em uma palestra, ele fazia diversas palestras, imagina, 97 anos, foi bastante tempo para fazer palestra por aí. O Melvin Fittin, que foi orientando dele, veio apresentar dessa forma o Smuldian, que ela nos apresentar o professor Smuldian, que irá provar para vocês que ele não existe ou vocês não existem, mas não sabemos qual. E é isso. Tweedledum não existe ou Tweedledee não existe, a gente não sabe qual. E aí? Vai. Só para encerrar aqui, doutor, ai, doutor em matemática pela Universidade de Princeton em 59, lembrem, ele nasceu em 1919, foi aos 40 anos que ele teve doutorado dele. Tá? Theory of Formal Systems foi a tese e o orientador dele foi Alonso Church, o pai do cálculo lambda. Tá? Ele orientou o Melvin Fittin e mais oito estudantes de doutorado. Durante esse tempo, entre a obtenção do bacharelado dele, durante os estudos para o doutorado e tal, ele teve que se manter. Tem até, num dos livros, ele fala que uma vez ele tentou aplicar para ser vendedor de, aspirador de pó e tal, e daí perguntaram na ficha de aplicação tal, se ele se importava em mentir. E daí ele não sabia o que responder, porque ele queria o emprego também e tal. E também na hora, assim, ele ficou, tá, mas se eu disser que eu não me importo, mas eu me importo, então eu estou mentindo, mas daí... Daí eu não me importo. E mentir, porque eu estou... Né? Mas durante então esse tempo, ele teve que se sustentar tal e uma das coisas que ele fez muito e que foi o sustento dele por muito tempo foi shows de mágica. Ele era... Ele era mágico, ele fazia... Ele se apresentava como mágico. Ele fazia shows de mágica. Então, realmente, a gente tem aqui um mata é mágico. Tá? Essa frase está também num livro dele. Porque eu deveria me importar sobre morrer. Isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. So long and thanks for all the fish. Obrigada, gente. Não fujam. Eu preciso explicar para vocês o que é um coloque, eu acho. Um coloque não é uma palestra. Um coloque é uma conversa. Isso aqui foi só uma produção da nossa conversa que a gente vai ter agora. Então, geralmente, um coloque a gente fica mais uma meia hora conversando sobre os assuntos. Não é obrigatório, tá? Mas a gente convida. Por quê? Porque a gente trouxe biscoito, bolacha, defesa do que vocês querem. mas eu vou fazer um recado. Vamos ficar conversando aqui. Mas eu esqueci de avisar outra coisa. Duas coisas. A gente tem uma página no Facebook em Panal no YouTube. Então, por favor, procure-nos. No Panal no YouTube é difícil achar porque a gente não tem uma realidade bonita ainda. Mas o Facebook é fácil. Mas está no Facebook e a gente coloca os vídeos. Por isso que eu falo com a câmera de vez em quando. A gente coloca os vídeos dos coloques todos que já passaram. estão disponíveis. E os coloques que virão a gente espera também. A gente vai filmar e colocar e vai estar lá no canal do YouTube. Então, entre no Facebook e tal, acompanhe. A gente vai divulgar também os próximos coloques. Os coloques vão acontecer a cada 15 dias. Quarta sim, quarta não. A ideia é manter esse mesmo dia da semana esse horário e sempre aberto a quem tiver afim, quem tiver curiosidade a gente saber mais. E pessoal, o coloque, apesar de hoje ter esse novo professor que apresentou, o coloque era para ser os alunos. A gente dá uma preferência para os alunos. Já que os professores já tem os horários da aula deles que falam o que eles quiserem. Vocês já estão cansados? É, já estão cansados os professores. Vocês já sabem a minha voz. Então, é para nós alunos que virmos aqui apresentar. Quem não for aluno que também quiser apresentar, fica à vontade, claro. mas, por favor, procure-nos e fale assim, eu quero apresentar um coloque. Gosta de alguma coisa, tem a ver com computação, está afim de conversar com mais gente sobre isso. Vem fazer uma pequena apresentação inicial e a gente tem aqui um espaço para conversar, para debater e para ampliar conhecimento. Essa é a ideia do projeto. Você não precisa ser um cara que estuda há muito tempo aquele assunto para, de repente, só trovar uma ideia para o pessoal. diversos coloques que eu fiz eu estava estudando em uma semana antes sobre o assunto. Como ela aqui, ela não sabe muito. E eu sou a orientadora dele. Mas vocês entenderam o que eu ia dizer. Não me desce ofenda. Gente, fique à vontade, vamos conversar. Bolachinhas, café, balinha e... Esqueci, alguém tem uma pergunta? Alguém me deu alguma coisa? Muitas, vamos! Ficou tipo, não entendi aquela ali e tal. Explica aí. Diga. O cenário do Alasca, o Alasca, o cenário do Alasca, talvez, a natureza normal. Naquele que... naquele que... que eu digo que o autor do puzzle é... que o autor do puzzle... não é... é... na verdade, só que não é nem a... a princípio, a ideia era que... eu não disse, na verdade, em nenhum momento que ele seria cavaleiro ou balete. Se fosse normal, daí tranquilo. Daí ele pode falar. Mas com certeza, não era cavaleiro, não era balete. E é ótimo, assim, o que ele escreve, né, na parte de respostas. A primeira frase é concluímos que o autor deste livro não é o cavaleiro. e daí ele ainda explica, então, por que e tal, por que que um cavaleiro tem um balete e nunca falaria essa frase e depois termina dizendo eu posso garantir para vocês que alguma vez na vida eu já falei a verdade, portanto, eu também não sou um balete. Bem bacana. Gente, a... A maior parte dos problemas que eu trouxe aqui são do qual é o nome desse livro. O dos envelopes está no Godelian Puzzle, tá? Em português, eu só achei por enquanto que estão à venda só dois que estão pela Zahar que é O Enigma de Xerazade e Alice no País dos Enigmas. Tá? Mas... Isso em português, tá? Mas, assim, há alguns que em inglês é mais bacana porque tem umas coisinhas tricky, assim, na leitura em inglês que eu não sei como é que o autor, que um tradutor vai ter que se virar aos 30, assim, pra poder ter a brincadeirinha também. O qual é o nome desse livro? Já foi editado, mas eu não achei pra vender agora. Dei uma procurada e tal, não achei. tem um que é How to Mock a Mockingbird. Ele é sobre lógica combinatória. E, assim, eu ainda não tive acesso a esse, mas vários professores e pessoal da parte de lógica e tal recomendam demais isso. Muitos dizem que eu comecei a estudar lógica lendo How to Mock a Mockingbird. Então, outro muito bacana. Ele tem sobre labirintos lógicos, ele tem sobre xadrez, né, com Sherlock Holmes, e, assim, mestre total na arte de fazer puzzles. É incrível. pode levantar e tal. Pode levantar e tal. Pode levantar, Léo. Agora, até eu vou dizer, pode ligar a câmera que o pessoal está se perguntando. Andréas, um momento de gravação para a música. Tá. Legal. Exato.